Se eu quisesse amores, vinha-os aos cunhares Se eu quisesse amores, vinha-os aos cunhares Não quero amor, não quero orgulhão Não quero amor, não quero orgulhão Ora para a água, vim-te para mim Ora para a água, vim-te para mim Bato o pé na areia, vim-te para mim Bato o pé na areia, vim-te para mim Se eu quisesse amores, vinha-os aos cunhares Se eu quisesse amores, vinha-os aos cunhares As farigas novas, cabeças de vento As farigas novas, cabeças de vento Olha para a água, vim-te para mim Olha para a água, vim-te para mim Bato o pé na areia, 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 vim-te para mim